Pô, a gente já passou dos 23k, né? Vou rodar em 10 e 10. Assim, não vai dar certo não. As esperanças estão indo embora. Gastamos pra quê? 10 e 0 pra quê? Galera, acabou de chegar a nova raridade mística no Istanbul Guys. E nesse vídeo aqui a gente vai tentar pegar a nova skin Emoji Juts que acabou de chegar na roleta e ver se vale a pena ou não, se tá roubado ou não. Então já vai deixando o seu like e bora rodar essa roleta. Galera, aqui estamos no Istanbul Guys e a roleta que eu tô falando é essa, a roda dos emojis onde chegou a nova skin raridade mística aqui, Emoji Juts que tá muito top. E já vamos rodar essa roleta pra descobrir se ela tá muito roubada ou tá muito fácil de pegar. Se vocês confiam aí, já vai deixando o seu like. Eu confio que a gente vai pegar de primeira. Bora tentar aqui pegar ela de primeira. Vamos lá, um giro só. Será que a gente vai conseguir? Eu tô com 28 mil gemas. Não sei se a gente vai perder tudo nessa roleta. Eu espero que não, né? Bora lá. vou rodar aqui. Ó, confio, confio de primeira. Sinceramente, essa roleta aqui, se a gente pegar ela de primeira vai ser muito top. Ah não, ah não, ah não, ah não. Passou foi longe, essa nem passou perto. Que negócio é isso? Nem chegou a aparecer a nova skin. emoti jutsu. Bora tentar de novo, né? Rodei aqui. Bora lá. Vocês confiam? Tô confiante agora. Ó, apareceu. Ao menos dessa vez apareceu. Só que ainda não chegou. Rapaz, tá passando é longe dessa roleta. Ó, skin épica a gente só ganha 10 fichas agora. Diminuir, ó. Será que lendário a gente ganha 25? Antes era 30. A épica a gente ganhava 15. Bora ver, ó. Ah, raro a gente ganhava 8. Agora a gente ganha 5 só, ó. Diminuíram mesmo o tanto de fichas que a gente ganha por skin repetida. É, parece que essa roleta tá muito difícil de pegar. Até agora não apareceu ela uma vez. Chegou nem perto de pegar ela. Bora ver se agora vai chegar perto. Ó, agora chegou mais perto. Ao menos apareceu a skin, né? Ó, a gente ainda não conseguiu. A gente já gastou acho que uns 3 giros aqui. 3 ou mais. Uns 4, por aí. Bora pro quinto giro. Se não pegar agora eu vou rodar em 10 em 10. Aí quando eu rodar em 10 eu pego no primeiro giro, né? Vai ser muito troll isso. Primeiro eu vou rodar em 5. Bora lá. 5 aqui. 5 giros. Bora. 5 giros. 625 gemas. Bora ver. Rapaz, se eu pegar no primeiro giro que eu rodei aqui no primeiro giro ia ser desperdício demais de gemas. Ó, não veio no primeiro. Eu acho que essa roleta tá um pouquinho assim, roubada, ó. O negócio não tá passando nem perto de vir a skin mística e complica um bocado. Olha isso. Rapaz, essa nova atualização aí tá meio estranha. Bora ver. Ó, de novo. Bateu na capivara e voltou. Rapaz, da soleta tudinho. Tá passando nem longe. É só vou rodar em 10. Não é possível isso não. Bora ver. 1250 gemas. Se eu não ganhar agora se eu não ganhar agora vai ser muito triste. Caraca, tá passando nem longe. Que alvado. Ó, também não tem esse esqueleto. Se viesse ele ia ser GG, ó. Já diminuiu tanto da ficha e agora o que que acontece? Eu não consigo pegar as skin novas. Rapaz. E agora eu não peguei uma lendária. Nem melhor que a... Ó, ah. Passou. Achei que ia vir agora, ó. Tem um negócio parado do nada assim. Ó, ela começa passando por ela agora, né? Mas nem parecia ela. Acho que eu vou gastar essas 10 giros aqui à toa. Rapaz. O negócio tá roubado demais. Não sei se vocês estão achando isso aí. Já foi 10 giros. E nada de chegar perto. O mais perto que chegou ainda foi longe que só. E como de novo? É, 10 giros. Acho que esse é o último ou penúltimo. Não vai... Vamos pegar nisso não. Ah, não. Que tristeza, ó. Acho que esse é o último agora. Foi, 8? Ó, tá passando é longe. Passando é longe. Vou tentar rodar de novo. 1 em 1. Bora ver. Rapaz. Vai ficar apertando espaço aqui. Fazendo umas macumbas doidas pra ver se pega. Depois não vai ter como pegar esse aqui não, ó. Olha isso. Não chega nem perto. Eu vou mudar de servidor pra ver se ajudei em alguma coisa. Ó, eu tava com 20... 28k de gema. Agora eu tô com 25k. Eu já perdi quase 3k. Vou botar na asa. Vai que... A asa me dê sorte aqui. Bora ver. Servidor BR não tá dando sorte, não. Bora ver. Primeiro giro. Primeiro giro. Eu confio. Eu confio. Primeiro giro, por favor. Vamos lá. Primeiro giro. Não. Esse negócio tá roubado. Bom, como vocês podem ver, nesse vídeo aqui, é o que não fazer pra pegar uma skin. Parece que não vai vir, não. Vou continuar desse jeito. Rapaz, tá muito roubado isso aqui. Pera aí. Vou trocar de skin. Vou botar um adboot aqui. Vai que o jogo confunda que eu não tenho skin. Não dá certo isso aqui, não. Vou botar pro servidor. Todo servidor tá roubado. Será que vai deixar eu chegar em 25 mil gemas certinho? Não acredito que eu vou perder as 20... 28k de gemas só nessa roleta, não. Olha isso. Olha, não tá chegando nem perto da skin. Que isso, Istanbul Guys? Que isso? Eu sei que... Ele quer rapelar as gemas de todo mundo, ó. Não sei se vocês vão ter mais sorte que eu. Comentei quantas gemas vocês precisaram pra pegar essa skin. Ou se vocês não conseguiram. Parece que eu não vou conseguir, não, ó. Rapaz, do jeito que tá indo aqui, eu tô rodando em 1 em 1. Eu rodei em 10. Rodei em 5. Não consegui pegar. Rapaz, será que vai... Agora vem? Agora vem? Agora vem? Não, olha aí, ó. Só chega assim, ó. Para na rara. Nem chega na... Na lendária que tá do lado. Lendária e a... E a... Mítica parece que não existe nisso aqui, hein. Não consegui pegar nenhum, ó. Passou de novo. Só rara. Só rara e épica. Existe em comum também, né? Nessa roleta. Olha isso. E roubo. Tô me roubando em pena na luz do dia. Que isso. Vamos ver se dessa vez vai. Dessa vez for. Olha aí, ó. Rara de novo. O que eu tô falando? Aí, acho que é a quarta vez que isso acontece, ó. Parando essa skin rara antes da... Da lendária. Tem pra parar lá na lendária pra dar mais esperança. Tem que parar naquela skin rara ali do rado. Do rado. Do lado da... Especial, ó. Tá só ouvindo skin rara. Vou trocar aqui de... De... De conta. É da Blaze isso aqui. Joga no branco. Pega o Serato. É. Que isso. O negócio tá... Tá puxando esse negócio aqui pro raro, ó. Eita, a Blaze tá perdendo em feio, puxa. Tamo já. Ó, de novo, ó. Agora, finalmente, chegou mesmo na lendária, né? Depois de uns trocentos giros, vai... Vai indo. Bora ver de novo. Rapaz, o Blaze tá perdendo. Ó, bora ver se eu vou ganhar... Ah, não. Raro de novo. Ó isso. Não tem como não esse negócio. Continuar desse jeito, vai... Vai chegar aos 20k de gema. Ó. Ó isso. Ó isso, ó isso. Vai pegar em comum, quer ver? Rabinha. Tem pra vir a... Eu já tô em 24k de gema. Rapaz, eu tava em 28. Perdi 4k de gema nesse negócio. 4k de gema. Ó, ó. De novo, parou na rara. Isso tá muito... Muito rovado, ó. Eu vou rodar em 10... Não, 10, 10 não. Eu vou rodar em... Vou ir aumentando. Eu vou rodar em 2. Se não for, eu vou rodar em 3. Se não for, eu vou rodar em 4. 5, 6, 7. Rapaz, o incomum em rara é o que... O que mais vem aqui nessa roleta. Dois skins comuns. 4k de gema. Só isso. Agora, isso tá de boa. O que que é 4k de gema com skin lendária, né? Eu consigo com 900 gemas comprando na loja. Bora ver o que que vai vir agora. Não! O que que tudo tem que ser roubado assim? Já tinha parado praticamente. Do nada assim. Foi pra frente. Ai, ela tava tão feliz na hora que... Tava parando e eu... Pronto, vou pegar a skin. Bom, 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 bom. Pô, a gente já passou dos 23k, né? Vou rodar em 10 e 10. Assim, não vai dar certo não. As esperanças estão tudo indo embora. Gastamos pra quê? 10 giros. Pra quê? Não, joão. Esse só foi pra fazer eu gastar 10 giros. Eu peguei de primeiro. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer, ó. Sabia que tava... Esse... Meu Deus, pra que eu dei 10 giros no negócio? Pronto, agora é fone. 9 giros dispensados. Nossa. Não dispensa a gema não. 1.000 gemas. Despediçadas só nesse negócio. Eu peguei de primeira. Agora eu vou ter que ficar olhando aqui. Bora lá. Depois eu vou mostrar a skin aqui pra você. Depois bora dar uma analisada lá na skin. Pra ver como ela é, né? Pra esperar as 1.000 gemas aqui que eu joguei no lixo acabar. Bom, essa aqui é a última, né? Bora. É raro em comum, tá vindo muito, né? Ó, como vocês tão vendo aí, eu gastei mais de 5.000 gemas por 1 skin só. Que eu acho que não vale a pena rodar assim se você não tiver muita gema, ó. E o negócio aqui tá brabo. Ó, tava com 28k. Agora eu tô com 21. Quase 7.000 gemas jogadas no lixo. Bora aqui, ó. Uma variedade de skin mítico. Bora ver como ela é aqui, ó. Ó, esquece só a cabeça. Só o pé, a mão e a cabeça. Essa skin aqui tem dois rostos, ó. Um na costa aqui, rindo igual o doido. Outro na frente fazendo essa carinha aqui, ó. Na costa tá rindo... Tá chorando de tanto rir, ó. Parece eu, depois de gastar a gema... Não sei se rir ou se chora. Aí é foda. Galera, como vocês viram aí, eu acho que vale a pena sim. Se você tiver 15k de gema, vai e roda aí que você vai gastar tudo pra pegar, hein. Comenta aí quantos de vezes vocês precisaram pra pegar essa roleta. Galera, pra mim não deu muito certo, não. Eu tive que gastar mais de 7.000 gemas nessa nova roleta. Eu achei muito roubada. Então, galera, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho pra sempre ficar por dentro dos vídeos novos. Um abraço e até o próximo vídeo.